E aí pessoal, vou mostrar pra vocês hoje um dos lugares mais lindos que existem no Brasil Isso, chama-se Iotim, fica aqui em Minas Gerais, uma cidadezinha bem perto de Belo Horizonte E se prepara que vai ser chuva de foto e vídeo Pessoal, aqui é o seguinte, cada galeria fica localizada em uma parte aqui do Iotim E elas são enormes, você tem que ir caminhando por essa parte bem legal Que é bem cheia de natureza e pra visitar as galerias, você recebe um mapazinho, por isso você se perde Você pode vir de ônibus, como a gente fez, o ônibus sai lá da rodoviária de Belo Horizonte É uma hora e meia pra chegar aqui, ou você pode vir de carro, como a maioria das pessoas fizeram e vieram de carro E pararam aqui, neste estacionamento Mas é melhor você vir de ônibus, não é gostoso? Galera, Iotim é um museu contemporâneo maior do mundo da arte moderna a seu aberto E ele possui 140 hectares e as galerias estão dispostas nesse ambiente em uma região de reserva de Mato Atlântico Então é muito lindo, observe aqui atrás é uma galeria, elas são imensas Cada galeria foi feita, claro, por um artista plástico, por um artista E aí elas estão alocadas dentro de um roteiro que você recebe um mapazinho, como esse Aí você vai caminhando por essa reserva e visitando as galerias Cada galeria tem uma explicaçãozinha na entrada do tema que ela representa E tem os instrutores também Você pode usar uns carrinhos como esse daqui, ó, pra poder se locomover Você paga uma taxa extra pra dar nesses carrinhos, é claro, né? Não é você que diriste, é um motorista Mas vale mais a pena você mesmo ir caminhando e vendo as belezas naturais também daqui, tá certo? Fica uma dica pra você quando vier em Minas Gerais Visite, com certeza, Iotim E agora, quem dizem que tu és